Vamos para a questão A. Que comunidade é essa que aparece no relato? Encontre o nome e circule-o no texto. Esse relato acontece na comunidade do Brás, em São Paulo. Como se escreve Brás? D-R-A. E aqui está. Brás, vamos circular? Comunidade do Brás, é onde acontece o relato. Agora vamos para a atividade na página 65, o 6 e o 5, para a questão B. Que diz assim, quais eram os hábitos e costumes das pessoas dessa comunidade? Aqui no parágrafo primeiro já diz, os costumes eram as macarronadas dos domingos, também eles tocavam bambolim e acordeão. E era um dia muito feliz, recebiam parentes, reuniam famílias. E também eles aproveitavam nesse dia para passear, para fazer passeios no Rio Tietê. Então vocês vão registrar aqui, macarronada dos domingos e passeios no Rio Tietê. Após registrar a sua resposta, vamos para a questão C. Que diz, desenhe com base no relato, como você imagina que era esse dia. Bom, era um dia que eles se encontravam, reuniam famílias, faziam festas, cantavam, brincavam e dançavam. E também passeavam no Rio Tietê. Então vocês vão fazer aqui nesse quadro, um registro bem bonito, onde vocês vão expressar a alegria e a felicidade daquelas pessoas naquela época. Um desenho bem colorido e bem bonito. Eu aguardo as atividades de vocês. Por hoje é só. Beijos! Beijos!